Algumas pessoas precisam sair da tua vida, é necessário para que você continue se movendo profeticamente na missão que Deus te deu. Pessoas com mentalidade renovada, tem a capacidade de dizer, obrigado mas levanta-se da minha mesa. Obrigado mas eu estou indo embora. Tem lugar que quando você entra, você chega bem, você sai mal. Você chega com a fé renovada, você sai abatido. Você chega alegre e sai triste. E você até tenta falar do poder do teu Deus, mas não te dão nem oportunidade para falar. Por que que você continua a se sentar em mesas onde não dá uma oportunidade para você falar daquilo que você mais ama na vida? Ah não pastora, é que o salário, ah não pastora, é que é uma bênção, ah não pastora, é só isso que você vale? Tá bom pra você? É só isso? Você se resume a isso? Você não foi comprado nem com ouro nem comprado, mas com o sangue maculado de Cristo Jesus. Tenha coragem de se levantar de mesas em que Cristo não está sendo ouvido mais. Se a afinidade com as pessoas com quem você anda está calando o profético, você não pode falar porque vai ofender, não pode falar porque vai ferir sensibilidade, não pode falar porque a pessoa não aceita a oração, então ela não está habilitada, capacitada, autorizada de fazer parte do seu ciclo. É melhor ir para o céu sozinho do que ir para o inferno acompanhado. Meus irmãos, meu Deus, é melhor ir para o céu sozinho do que ir para o inferno acompanhado. Se você está num lugar onde não te dão a oportunidade de você colocar a semente, de você semear o evangelho, não te dão a oportunidade de você falar de Cristo. Resumindo, aonde Cristo não é bem-vindo, você também não é. Aonde a palavra de Deus não tem liberdade para ser pronunciada, não é um local aonde você deve estar. É melhor você entrar no céu sozinho do que você entrar no inferno acompanhado de muitas pessoas. Meu Deus, que mensagem. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Deus abençoe.